Fala filhote, Felipe F7, o fanático Bahia invadindo a grande área E hoje um vídeo um pouco diferente Vou apresentar pra vocês aqui um convidadinho mais que especial O meu sobrinho Guilherme Oi! Guizinho que é fanático pelo esquadrão Claro, meu sobrinho tem que ser fanático pelo Bahia Você é Bahia mesmo Gui? Sou Desde quando? Desde que eu nasci Não saiu direitinho aqui Ele que tá de férias da escola Tá passando alguns dias comigo e queria gravar um vídeo pra aparecer no canal Você gosta de assistir meus vídeos? Gosto Qual é o vídeo meu que você mais gosta? Esse que a gente tá gravando Você é um descarado Hoje a brincadeira vai ser a seguinte Quem sou eu? Aquela velha brincadeira coloca o nome na testa E aí com dicas a gente vai ter que adivinhar Vão ser duas rodadas Se empatar a gente vai a terceira Time Depois vai ser jogador E dá uma sugestão aí Gui Pipe Você disse que primeiro é ser jogador Depois é ser time Não tem problema não Então Gui Pra terceira rodada vai ser o que? Seleção Seleção Então relembrando Primeira rodada de time Segunda rodada de jogador Aí se der empate vai a terceira rodada que é de seleção Pronto Então tá fechado aí Vamos nessa Pra quem não conhece a brincadeira do quem sou eu Como é que ela funciona A gente vai escrever aqui Sem o outro V Claro Um time Só vale da série A do campeonato brasileiro Certo? Sim Combinado Pipe Oi Vai ser a série A do campeonato brasileiro De 2020 De 2020 Tá bom Pronto Tá ligado você né A gente vai escrever o nome do time E aí vai colar Vou colar na testa dele Pra ele adivinhar Assim como o Guizinho vai escrever O nome de um time Eu vou colocar aqui Pra gente não ler ali no vídeo A gente vai ficar assim Um de frente pro outro Sem olhar pra câmera Tá certo? Tá certo Para a gente não ter o retorno Porque eu tô gravando na câmera frontal Beleza Gui? Fechado? Então vamos nessa A regra do jogo é a seguinte Cada um vai fazendo perguntas Sobre o time Ou sobre o jogador Na segunda rodada E o outro só pode responder Sim ou não A gente só vai dar Uma margem Para erro Ou seja Só pode dar um palpite errado Se errar pela segunda vez Perde Vou escrever aqui agora O papel e o nome do time Que eu vou colar na testa de Guizinho Vou escrever aqui agora O nome do time Pra colar na testa de Gui E depois ele vai escrever Pra colar na minha O time que eu escolhi Pra Gui foi Vem Quem escreveu o seu? Não pode dar nada Ah é verdade Pronto Pronto Mostra lá na câmera Qual foi o time Que você escolheu pra mim Pronto? Pronto Deixa eu colar na sua testa Fecha o olho Pronto Coloca pro meu agora Começando Esse aqui O meu time Ele é do Nordeste? Não Não é do Nordeste? O meu time é Do Rio de Janeiro? Não O meu time Ele tem as cores Ele joga de verde? Joga Joga de verde Não é do Nordeste? Opa O meu time é do Nordeste? Não O meu time é de São Paulo? Não Não? Não Não é de São Paulo? Não Não é do Nordeste? Não é de São Paulo E joga de verde? Lembrando que é só Série A de 2020 Viu? Eu sei O meu time joga de preto? E joga Acho que ia conversar com o outro time Joga de preto O meu time não é do Nordeste? Não é de São Paulo? E joga de verde? O meu time Já foi campeão brasileiro da Série A? Já Já? Já Esse time aqui já foi campeão da Série A? Já Olha Eu não sei o que é não Vá, vá Vá, vá Não Vá Fala o seu O meu time joga de verde e branco? Joga Calma, calma Já tem dois times aqui pra falar Pronto Ó, você tem dois times pra falar? Espera mais uma dica Porque se não for um vai ser outro Espera mais uma dica O meu time Não é nordestino Não é de São Paulo Joga de verde Já foi campeão brasileiro O meu time É da região sul do Brasil? Não Não Oxe O meu time é de São Paulo? Não Não é do Rio Não é do São Paulo Não é do Nordeste E joga de preto e branco Vai querer chutar? Não Então, pera aí Pera, pera Ó, o meu time é do Rio de Janeiro? É É É do Rio de Janeiro o meu time? É Não Acho que eu já sei qual é Eu acho que eu já sei qual é Joga de verde? Tem verde? Tem Eu vou segurar mais um pouquinho Vai Faz uma pergunta Ó, o seu time não é do Nordeste Não é de São Paulo Não é do Rio de Janeiro E joga de preto e branco Vai, faz uma pergunta Agora que perco O meu time joga de preto e branco E tem branco Jogando por hoje No Santos E no Ceará E o Botafogo Com ele É, tá esquecendo de alguém Tá esquecendo de alguém aí Vai ficar difícil Você quer uma dica? Quero dica O seu time também não é do Sul Eita Não é do Sul Não é do Rio Não é de São Paulo Nem do Nordeste E joga de preto e branco Você não sabe não? O meu time Já foi para a Série C? Já Já foi campeonato Já sei Meu time é o Fluminense? É Acertei 1x0 para mim nos times Agora a gente vai para jogador Essa vai ser mais difícil Vamos para a segunda rodada E o jogador que eu escolhi para gigzinho é E desde já galera Já peço para vocês Me seguirem no Instagram Arroba Felipe Com p mudo F7 E seguir aí A página do canal Arroba Fanatico Bahia E o jogador é Pronto? Bora E antes de começar a segunda rodada Se inscreve E ativa o sininho E dá like Tá bom Vamos lá para a segunda rodada Eu começo Eu começo Que eu ganhei Eu jogo Num time de São Paulo Jogo? E acertei logo assim de cara O time joga no Nordeste? Joga no Nordeste O meu time Eu jogo no Santos? Eu jogo no Santos? Não Não, não jogo no Santos O meu time é o negro? Não O meu time tem a cor preta? Não Não tem preta? Não Não tem preta? Não Meu time é o Bahia? É o Bahia Você joga no Bahia O meu time é o Palmeiras? É É o Palmeiras, obviamente Meu jogador é centroavante? Não Meu jogador é centroavante? Não Não Meu jogador é goleiro? Não Para de fazer isso quando eu falo Meu jogador ele é goleiro? Não Não é goleiro Meu jogador é lateral direito? É lateral direito Posso dar um chute? Pode Nino Paraíba Acertou Acertou, é Nino Nino Paraíba Nós gostamos de você 1x1 1x1 E agora vamos para Seleção Rodada 3 Última rodada E a seleção que eu escolhi Para Guizinho Foi esta daqui E minha seleção é Ah é, eu comi Você começa que você ganha Jogou a outra rodada Minha seleção jogou a Copa do Mundo de 2018? Jogou Minha seleção jogou a Copa do Mundo de 2018? Foi Minha seleção chegou na final da Copa do Mundo? Não Não chegou A minha seleção foi eliminada na primeira fase? Não Não Primeira fase é fase de grupos, né? Pera Minha seleção tem verde? Não Minha seleção Caraca, não tem verde Não foi eliminada na primeira fase? Não Ah, vou te fazer a mesma coisa que você me fez Minha seleção foi para a final? Não Não foi para a final? Não Foi Minha seleção tem amarelo? Amarelo? Na bandeira tem Minha seleção joga de vermelho Se tem vermelho na camisa? É, se a camisa do meu time é vermelha Não tem vermelho Não? Não tem vermelho? Não Tem não Ah, mas eu sei Messi joga na minha seleção? Não Cristiano Ronaldo joga na minha seleção? Não Já foi campeão do mundo? Já Ah, acho que eu já sei Eu já fui campeão do mundo também? Já 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 foi campeão do mundo, vamos para a eliminação Minha seleção tem azul? Não Minha seleção fica na Europa? Não Não Minha seleção disputa a Copa América? Não Minha seleção fica na América do Sul? Fica Fica na América do Sul Já fui campeão do mundo, não foi? Já Fica na América do Sul? Fica Aí já ficou mais fácil para mim Tá falado por essa? Não, mas só tem três Quais você acha que é? Não, só tem três times que foram campeões do mundo que ficam na América do Sul Três seleção Minha seleção tem preto? Preto? Teve os uniformes pretos, sim Ter Eu acho que é a Espanha, porque eu não lembro se tem preto A Alemanha e a Bélgica É um desses três, né? Mas a Bélgica nunca foi campeã do mundo Só a Alemanha e a Espanha Então um dos dois O Espanha e a Alemanha Queria chutar? A Alemanha E a Alemanha tem amarelo na espada Errou Então já ficou Pera aí Pera aí, pera aí Eu tenho três chances para acertar Duas Você tem dois chutes, esqueceu? Não, mas é porque são três seleções Suárez joga na minha seleção? Se joga? Hã Não Não? Minha seleção tem um objeto no escudo Um objeto? É Como assim um objeto? Esse objeto aqui, ó Eu acho que é a Espanha Mostra aí o objeto Ele tava desenhando a seleção Mostra o papel todo Mostra o papel todo Acertou a Espanha Giggizinho foi o grande vencedor Tá aqui o troféu de campeão É campeão É campeão É campeão Senta aqui no meu canto Tá pesado já É isso aí, filhotes Muito obrigado por assistirem Espero que vocês tenham gostado O Giggizinho tava louco Pra gravar aqui o vídeo comigo Não foi, Gui? Foi Veio aqui Representou E ganhou A brincadeira Quer falar mais alguma coisa, Gui? Bora, Bahia! O Giggizinho que foi comigo lá Pra inauguração Não foi, Gui? Do CT do Bahia CT Vargas e Macedo Você gostou? Gostei O que é que você mais gostou lá De tudo lá, mamão? Atirou mesmo Rapaz O cara tira foto com o Baiaco Vê jogadores do Bahia Ex-jogadores Visita a estrutura Vai no campo Tomou um gol meu Tomou meu gol, foi, Gui? Basta aí o vídeo do meu gol Marquei meu primeiro gol Na cidade tricolar Pô, Gui Você tomou meu gol, parceria? O que mais você gostou Foi da tirolesa, rapaz? Foi Foi? Foi 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 mais legal que teve Foi mais legal Então tá bom Então pra gente acabar Se inscreve aí no canal Mais uma vez Deixa o seu like Comenta aí se você Gostou ou não Ativa o sininho Pra receber as notificações Forte abraço a todos Ninguém nos vê sem vibração E... Fui! Olha seu cachorro É campeão É campeão Já fica aí a noite toda Ele tá na campeão Bárbara!